Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Mais uma falando de amor. Vamos junto. Os teclados, Eric Almeida. Produzindo o de melhor. Será que cê topa morar num rostinho comigo? Prometo te encher de amor, quero ter dois meninos. Um luxo meu bem não vai ter, quero é ser feliz. Com você eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis. O Pão do Sol será a nossa novela. Pega alunos no meio da noite, clareia o quintal. O canto do grilo recua pela mata dentro. A lua lá no pé da serra vem dando sinal. Essa noite vai ser especial. Será que cê topa morar num rostinho comigo? Prometo te encher de amor, quero ter dois meninos. Um luxo meu bem não vai ter, quero é ser feliz. Com você eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis. O Pão do Sol será a nossa novela. Pega alunos no meio da noite, clareia o quintal. O canto do grilo recua pela mata dentro. A lua lá no pé da serra vem dando sinal. Essa noite vai ser especial. Alô, moçada apaixonada. Vem junto com quem não vira. Nas plataformas digitais 2021. Chica, se diz. Vamos falar de amor. Já é madrugada, não consigo dormir. Pensando em nós dois, e o plano em fugir. Já é madrugada, não consigo dormir. Pensando em nós dois, e o plano em fugir. É a nossa relação, se os pais não querem aceitar. Ficou marcada, não consigo dormir. Ficou marcada em meu peito, te quero de qualquer jeito. Você marcou a minha vida, não tenho outra saída. Me faz o bem, minha querida. O seu amor me consome. E tatuei o seu nome. Me faz o bem, minha querida. Você é o amor da minha vida. Me faz o bem, minha querida. Eu vou fugir com você. E vou te amar pra valer. Quem não vira, falando de amor. Quem não vira, falando de amor. É o coração que ele vira, falando de amor. Foi como um piscar de olhos. Você partiu feito um furacão. E deixou as suas lembranças. E veio meu pobre coração. A vida tem dessas coisas. Tudo que eu fiz foi por você. Por isso quando bebo e choro. Tenho vontade de te ver. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. E choro com vontade de te ver. E bebo com saudades de você. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. E choro com vontade de te ver. E bebo com saudades de você. Foi como um piscar de olhos. Você partiu feito um furacão. E deixou as suas lembranças. E feriu meu pobre coração. A vida tem dessas coisas. Tudo que eu fiz foi por você. Por isso quando bebo e choro. É de vontade de te ver. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. E choro com vontade de te ver. E bebo com saudades de você. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro com vontade de te ver. E bebo com saudades de você. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. E chegando lá. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro com saudades de você. Eu bebo e choro. Eu bebo e choro. Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Eu quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você nessa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me ficou Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Tomara que chuva, chuva de amor Tomara que chuva, chuva de amor Pra matar a saudade que me fez sofrer Eu quero que o vento me traga você Quero que o vento me traga você Pra matar a saudade que me faz sofrer Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Viver com você nessa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar nos teus lábios, ouvir e sonhar Tatuar teu nome no meu coração Tocando dos paledões, Quero Vieira Chica, se diz Pinta mulher Ciumenta não Eita mulher, ciumenta pra querer mandar em mim Já não sabe o controle da situação Quando saio com os amigos dentro da minha jornada Ela vem atrás de mim com um pau na mão Uma vida desse jeito não dá pra viver Falei que um dia desceria me perder Tocinho me danado, não aguento mais Onde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás E é o forró que não vira Eita mulher danada, viu? Eu saio com os amigos pra ir no forró dançar Não demora muito pro cantor anunciar Atenção queridozão, a sua esposa te espera lá fora com um pedaço de pau na mão Fico desconfiado, não tenho o que falar O povo logo grita, bicho, vai apanhar O ciúme danado, não aguento mais Aonde quer que eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou, aquela doida vem atrás Chica se diz Ei amor, vem cá amor, me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Errado sou eu O vacio foi meu O vacio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Eu quero ir embora Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Chica se diz Chica se diz Não aguento mais, não aguento mais Na viveira eu tenho brato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestruz Paridão, marra e luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mata a saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empurrado Na viveira eu tenho prato Hoje eu tô calvão no máximo A bota de couro de avestruz Paridão, marra e luz O piseiro vai ser embaçado Hoje eu matava a saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Chica se diz Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas Filhas de amor Aquele amor A sua bandeira Perdendo meu tempo A noite inteira Aquele amor A sua bandeira Perdendo meu tempo A noite inteira Eu nunca caí nas suas armadilhas Não mandarei Eu nunca caí nas suas armadilhas Eu nunca caí nas suas armadilhas Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo A noite inteira Eu nunca caí nas suas armadilhas 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 Eu nunca caí nessa noite A noite inteira Já faz mais de um ano Que você fui embora Estou sofrendo Meu coração chora Parece que o mundo Desabou sobre mim Tudo é solidão Sem você aqui Porque a vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Traz de volta meu amor pra mim Porque a vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Traz de volta meu amor pra mim Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Estou sofrendo meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Porque a vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar E depois fez ele chorar Traz de volta meu amor pra mim Porque a vida tem que ser assim Tô longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você que ensinou meu coração a amar E depois fez ele chorar Traz de volta meu amor pra mim É um forroque do Vieira Desceu do alão de roupa Iphone no ouvido Vaqueiro respeitado Matou bem sucedido Cavalo de um milhão Diploma encaminhada Na semana é adotou Fim de semana corrigado Lugerson já conhece A mesa tá reservada Traga o uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Força do alão de roupa Força do alão de roupa Iphone no ouvido Vaqueiro respeitado Matou bem sucedido Cavalo de um milhão Diploma encaminhada Na semana é adotou Fim de semana corrigado Lugerson já conhece A mesa tá reservada Traga o uísque e gelo Que essa conta tá fechada Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Estiloso, pecador Gastador de dinheiro Playboy vaqueiro Playboy vaqueiro Na semana faculdade Fim de semana é viseiro Força do alão de roupa Força do alão de roupa Força do alão de roupa